Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Boletim Agora para deixar você muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo e também no Brasil. E o centro de São Paulo amanheceu sob chamas após um incêndio que já dura aproximadamente 10 horas em ao menos 3 prédios comerciais aqui na região da Rua 25 de Março. Segundo um comandante do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na área terra de um prédio de 10 andares e se alastrou para outros 4 imóveis, sendo duas lojas que ficaram completamente destruídas, um prédio de 6 andares que corre o risco de desabamento e também uma igreja ortodoxa. Como o fogo começou na noite de domingo, todos os imóveis estavam vazios, incluindo a igreja que é a primeira ortodoxa do país. Os bombeiros seguem trabalhando no local nessa segunda-feira para tentar conter as chamas do prédio maior, que é o de 10 andares. Os oficiais ainda não sabem o que teria provocado esse incêndio, mas a polícia civil informou que vai apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo fogo que atingiu e danificou esses imóveis. Durante os trabalhos, dois bombeiros sofreram queimaduras e foram encaminhados ao hospital do Tatuapé. Um deles teve 36% do corpo queimado e o outro 18%. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde deles. A expectativa das autoridades é que os trabalhos durem o dia inteiro, pois, após conter o fogo, os bombeiros ainda precisam avaliar os danos no local. Vale lembrar que, desde o início da ocorrência, prédios e casas próximos da região foram totalmente evacuados. Olha, ainda falando sobre São Paulo, mas dessa vez uma notícia boa, a 26ª edição da Bienal do Livro foi encerrada neste domingo com um total de 600 mil visitantes e mais de 3 milhões de livros vendidos. O evento contou com a participação de 182 expositores e muita diversidade em gêneros literários, conferidos em um conjunto de mais de 300 autores nacionais e 30 internacionais. E uma pesquisa realizada pela SP Tours mostra que, apesar do ingresso ter aumentado cerca de 40%, desde a última edição presencial, em 2018, a deste ano teve o número de visitantes 10% maior do que todas as anteriores. E olha, um dos estandes mais concorritos foi o da Penile, e ele é dividido em duas grandes áreas. De um lado, crianças, adolescentes e adultos que sempre vão em busca das histórias da Turma da Mônica. E no outro, diversas histórias de super-heróis. Ainda de acordo com a pesquisa, os gêneros mais procurados neste ano da Bienal foram os de suspense, romance e as histórias de heróis famosos no mundo inteiro. Agora vamos falar de saúde pública. Uma nova variante do coronavírus está preocupando cientistas do mundo inteiro, pois vem sendo detectada em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. Segundo os especialistas, ainda não se sabe se a variante identificada, como BA.2.75, pode causar doenças mais graves. Porém, o que vem sendo observado é que ela se espalha mais rapidamente e pode burlar as imunidades conseguidas pelas vacinas e também pelas infecções anteriores. A última mutação foi vista em diversos estados da Índia e também em outros 10 países, incluindo Austrália, Alemanha, Reino Unido e Canadá. Na China, a cidade de Xangai também descobriu um caso envolvendo uma outra subvariante da Ômicron e agora o governo está identificando quais são os sintomas desta nova cepa. Bom pessoal, ficamos por aqui, lembrando que todos os dias tem boletim agora para você. Um beijo e até a próxima!